O concurso, nós já abrimos uma conta, estamos ultimando os preparativos finais para a publicação do edital e, consequentemente, o início do prazo de abertura das inscrições. Hoje, provavelmente hoje ou amanhã, nas primeiras horas, vai ser publicado o edital. Não foi publicado ainda por conta da conveniência da empresa, porque ela tem que ajustar os prazos de inscrição, já que vai ser manipulado por ela, executado por ela, é necessário e entregamos todos os cargos disponibilizados para que ela faça um levantamento e, dentro do período conveniente para ela, ela nos dê o indicativo para publicar e, daí, começar a correr o prazo para proceder às inscrições. De maneira que posso lhe adiantar que hoje foi publicado o decreto que regulamenta o ressarcimento das pessoas que não mais queiram participar do certame. Vai ser publicado tanto no diário oficial como no portal do município, bem como na Gazeta de Sousa, um formulário para que as pessoas preencherem, acostarem os documentos e protocolar no setor competente do município com indicativo de conta corrente e tudo isso para que as pessoas sejam, para que o município possa depositar a quantia da referente da taxa da inscrição. É necessário esclarecer que a FUNAP saiu de cena nesse contexto. A devolução da quantia, do valor referente à inscrição daqueles candidatos que não desejam mais participar da licitação, isso é de responsabilidade do município, cujo requerimento, como eu disse, está sendo publicado, para que as pessoas, através do portal, elas acessem, preencham e façam diretamente essa requisição. Quer dizer que há um banco de dados, é isso? Com essas pessoas que foram inscritas, no caso da FUNAP? Exato. Ora, são requisitos, para você ter uma ideia, são requisitos, dentre outros documentos, o comprovante de quitação. Sem esse comprovante de quitação, é impossível o município fazer esse ressarcimento. As pessoas de porto, abaixo desse comprovante, e mais a identificação, a qualificação, juntando o protocolo, esse requerimento, ela será ressarcida. Quanto à ratificação, aí é outra ação, quanto à ratificação daqueles que fizeram a inscrição e desejam continuar no certame, concorrendo ao mesmo cargo, essas pessoas vão ter acesso ao site da empresa, porque aí não é responsabilidade do município, e sim da empresa. Ela não sei ainda como vai ser a forma, isso vai ficar a cargo da empresa, mas de qualquer forma, nós vamos tomar conhecimento, ela vai disponibilizar no site da empresa ou outro veículo de comunicação, a forma como as pessoas vão fazer a ratificação, solicitando o desejo de continuar inscrita nos cargos para os quais se inscreveu. Quero adiantar, que é desejo nosso, e eu acredito que vai acontecer, que pessoas podem se inscrever em mais de um cargo, como isso. Por exemplo, nós temos, são disponibilizados na concorrência, cargos de nível superior, médio e fundamental. Então, e a aplicação das provas, elas vão acontecer de forma, em dias distintos. Então, já que quem concorre, quem irá concorrer a cargo de nível superior, ela vai fazer em um dia, e quem vai concorrer a nível médio e fundamental, vão concorrer em outro dia, as provas vão ser aplicadas em outros dias. De maneira que é possível, que desde que o candidato queira aproveitar a oportunidade, ele pode se inscrever em um cargo de nível superior para um dia, e cargo de nível médio e fundamental para outro dia. O que não pode é assumir os dois cargos, porque aí ele estaria realizando um acúmulo ilegal, de acordo com a Constituição.